Aí elas ficam todas loucas Balança, 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 balança O balanço é muito bom que é fácil de aprender É só tu mexer um pouco e depois se aquecer E vai se aquecendo eu quero ver você dançar No toque do sol eu quero ver você se balançar Ó, ó, balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Vem, vem, vem Ô meu Deus Bora bailar a incelera das sobrancelhas Cariba que é top mulher Bora piada, amor Esse passeio vou ver, ninguém vai ficar parado Esse é o ritmo, vou mais tocado do pedaço Essa porra pega mesmo a tal do balança, balança No toque do sol, eu quero ver você na dança Se vinga, se vai Balança, 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 balança 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 O balança é muito bom e é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e depois se aquecer E vai se aquecido, eu quero ver você dançar No toque do sol, eu quero ver você se balançar Ó, vem, vem Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Sensualizando, eu quero ver você assim, vai Vem, vem, vem Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tu balança, balança Vem, 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 é bagaceiros do forró, o braço do galvão, o braço do gg, aí é moral, aí é conceito, menino, é bagaceiros, é topa, bebê Show! Ei, arte maciável pra esses meninos, é? Aqui não é assim não, pai, aqui é diferente, aqui é assim, ó Bagaceiro chegou, tá lançando mais um, tá tocando na oeste, leste, norte, na sul Bagaceiro chegou, tá lançando mais um, tá tocando na oeste, leste, norte, na sul Quando ela mexe o bumbum, todo mundo fala, esse bumbum aí, parece que tá danca Essa menina, sabe que fazem acontecer, o bumbum dela entende, vai Bumbum, bubum, 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 bubum dos par должна E tem de nos parar, esse bubu aí, tem de nos parar E tem de nos parar, esse bubu aí, tem de nos parar Iniciante ela não é amadora, também não profissional Esse bubu aí, entende, vai E tem de nos parar, esse bubu aí, entende, vai E tem de nos parar, esse bubu aí, entende, filha Você é bagaceiro do forró, vem, vem, vem com o bagaceiro Pararáui Pra cima! Você é bagaceiro do forró, trazendo a nova revolução Ei, Lopinha, vem comigo! Você é bagaceiro, é o vivo? Vai! Vai! Se a mão no joelhinho, bate com o vovô no chão Se você quer aprender, fica à vontade Vou chamar o Andrézinho, só me dá uma olhada Joga meu pé, vai pra cima Vai! 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 Filha! Ei! Pra cima! Vai! 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 Ei! Lá cima! Lá cima! Lá cima! Lá cima! 令 jeans gleich lá! Lá cima! Ô chão! Che! Prasília química É o chão Fresco... Che! Aparece como tá. Prom Tem! Hermwocê Lá natestão e com o can um Pra cima, grampo de Academia do Aça Pra cima, sucesso em bagacinho do seu raminino Vambora, 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 vambora Chegou o fim de semana e as novinhas tá na barca Vou dar uma social pra nós, dá uma desandada Putaria rola solta, todo mundo já conhece Ação do bagaceiro, as menina enlouquece Vou dar uma social, todo mundo tá na barca Putaria rola solta Putaria rola solta, todo mundo já conhece Ação do bagaceiro, as menina Eu disse treme, 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 treme Vai tremendo filha Treme, 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 treme Já meu sonho enlouquece Vai Ei, ei Em nome de grupo DJ, o fã do Júnior Isso é bagaceiro, forró Vamos, parceiro, Luciano, Pedro Marques, tamo junto, hein Eu disse treme, ô treme, ô treme, ô treme Treme, 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 treme Vai Olha, chegou o fim de semana e as novinhas querem barca Vou dar uma social pra nós, dá uma desandada Putaria rola solta, todo mundo já conhece Ação do bagaceiro, as menina Olha, chegou o fim de semana, todo mundo tá na barca Vou dar uma social pra nós, dá uma desandada Putaria rola solta, todo mundo já conhece Ação do bagaceiro, as novinhas, vai Eu disse treme, ô treme, ô treme, ô treme, treme, treme Vai tremendo, vai filha Ei Eu disse treme, ô treme, ô treme, ô treme, 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 treme Eu disse treme, ô treme, ô treme, eu disse treme, treme, treme Eu disse treme, ô treme, ô treme, ô treme, treme, treme Vai tremendo, ô Pra cima Isso é bagaceiro, forró, menino Sucesso novo, tá chegando, hein Eu tô chegando, hein O que que é isso, hein Olha o sui Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa não vai ter sossego Olha que tu vem cheia de maliça Chama logo as amiguinhas Hoje o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar E pode vir que eu tô fervendo Já vejo o dia amanhecendo Hoje não vai prestar Hoje não vai prestar Hoje já chamei a Júlia, a Carla e a Camila Hoje no meu apê vai rolar a ousadia Hoje já chamei a Júlia, a Carla e a Camila Hoje no meu apê vai rolar Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Sucesso bagaceiro do forró Bora bagaceiro, Ciane A melhor pizza de Manaus é onde, Ciane? Laça a bolo e para Cachuzinho Bora meu rei, venha Tu mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Pro lado e vai pro outro Tu mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Pro lado e vai Pegada massa é a nova sensação Demorou essa galera que curte com bagaceiro Que vem com nós, se tá achando bom Pode crer, tem mais sucesso no sua música.com Pegada massa é a nova sensação Demorou essa galera que curte com bagaceiro Que vem com nós, se tá achando bom Pode crer, tem mais sucesso no sua música.com Chama a galera aqui pro meio do salão Quero ver todos vocês deixando a coordenação Vai Tu mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Do lado e vai pro outro Tu mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Do lado e vai pro outro, do mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Do lado e vai pro outro, do mexe, mexe e vai Que tá gostoso, pra frente e pra trás Do lado e vai pro outro Bora bagaceiro Isso é bagaceiro do forró Tem que dar o luxo, tá vendo? Para agora sim Pegada mas é a nova sensação Demorou essa galera que curte com bagaceiro Que vem com nós, se tá achando bom Pode que eu tenha mais sucesso no sua música ponto com o Pegada mas é a nova sensação Demorou essa galera que curte com bagaceiro Que vem com nós, se tá achando bom Pode que eu venho, 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 venho Chama a galera aqui pro meio do salão Quero ver todos vocês testem a coordenação Vem, vem, vem Do mexe, mexe e vai Tá gostoso, pra frente e pra trás Pular, vai Vai Tu mexe, mexe e vai, que tá gostoso, pra frente, pra trás, do lado e vai pro outro Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, cê é bagaceiro do forró E aí meninas, tu mexe, 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 vai, bora bagaceiro Ei frango preto, cadê minha moto, minha moto? Chegou, chegou a CBF Fiz moto de motel, sentado em cima do bando E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Já fiz moto de motel, sentado em cima do bando E as mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel, sentado em cima do bando E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela é falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de copa, bagaceiro Isso é bagaceiro, não forró Já fiz moto de motel, sentado em cima do bando E as mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel, sentado em cima do bando E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Toma de costa, vai tomar de frente Toma de costa, vai tomar de frente Zé Bagacê do Forró Bora Bagacê Se ela tá virada pela madruga Cojeito de santa e de santa montenta Já tá preparada pra com a camarada A traição do ex deixou ela rebota E bateu na minha casa, tomou um perfume Falando que minha voz deixou ela excitar Então entra danada e apaga a exama Se liga que essa noite é sem coisa de venta Então senta, senta e consenta Experimento, remeste gostoso Bagaceiro se arrebenta Vem cá tocando, me pene e senta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e consenta, experimenta Remeste gostoso, bagaceiro se arrebenta Vem cá tocando, me pene e senta Vem devagar e mostra que tu representa Ei menino, repagaceiro se forró Pra Verena Carmosso A melhor fotógrafa de Manaus Estoura mulher Hoje ela tá virada pela madruga Cojeito de santa e de santa montenta Já tá preparada pra com a camarada A traição do ex deixou ela rebota E bateu na minha casa Toda pergunta Falando, apagou Então entra danada e apaga a exama Se liga que essa noite é sem coisa de venta Então senta, senta e consenta Experimento, remeste gostoso Bagaceiro se arrebenta Vem cá tocando, me pene e senta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e consenta, experimenta Remeste gostoso, asse ele aqui ó Vem cá foguinho, me pene e senta Vem devagar e mostra que tu representa É bagaceiro se forró Sente o swing, menino Boa velena, meu amor Bona Beto, bota aí, zê Show! Chama minha guitarra Vai! Olha essa guitarrinha aí É show de bola ainda, hein Aí, cadê meu contrabaixo? Olha meu contrabaixo Esse contrabaixo é lindo também É demais, hein Demais Vem, vem Ainda batendo ele? Vem meu batendo Olha o Santarém Olha, fica preta Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, topou Com uma proposta irrecusável O viz, cama, boxe e o sexo, vai Te dou pirocada de baixo pra cima Te dou bocetada de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Bora, cara, coruxa Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Vai, bagaceiro Cê é bagaceiro Olha aí, ó Olha Bora de cadernal Nas teclas Vem, vem, vem Vai Vem, vem, vem Vai Sexta-feira rotineira Que eu e meu baseado Zap, zap, topou Com uma proposta irrecusável O viz, cama, boxe e o sexo, vai Te dou pirocada de baixo pra cima E te dou bocetada de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra Bora, senta a porra, vai Senta a porra, vai Vai, vai, André Vai, André Cê é bagaceiro Vem, meu cara de coruja Ela nem quer Cê é bagaceiro de farró Vem Vem comigo de novo Vem, Juquinha Vem, Juquinha Vem, vai E sete da feira Rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, topou Com uma proposta irrecusável O viz, cama, boxe e o sexo, vai Te dou pirocada de baixo pra cima E te dou bocetada de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Da minha piroca, vai, caralho Senta a porra, vai Bora, molinho Bora, molinho Vem Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai André, vai André Isso é bagacete do forró É diferente, é estranho, mas a galera gosta Aprende menino Sucesso bagacete do forró, rei, rei Vai descendo filha, pra cima Se é bagaceiro do forró Quer aprender a dançar que é bom demais Na envolvência da batida do papai Cê pode tudo e balança a multidão Tocando corneta, balação médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu Sobe, 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 sobe Uma errada torcida de Manaus Vambora, vambora Vem com o bagacê Aprender a dança que é bom demais Da envolvência na batida do papai Sacode tudo, balança a bote Toca na corneta, balança o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, caralho Vai, descendo, vai, descendo Vai, descendo, 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 descendo Vai, sabe, 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 sabe Pra cima, bagaceiros Vai, vai, vai Agora meu parceiro, o seco da Petra Mais Tamo junto, hein? Ei, ei Você é bagaceiro do porra